Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caverna do Fat, eu sou o Urso e hoje eu tô aqui pra ensinar você a como baixar os jogos que eu coloco aí no comentário fixado, ok? Bem, primeiramente você vai escolher aí o seu videozinho de preferência, aqui eu vou tá usando como exemplo Rick and Morty Way Back Home, ok? Só pra demonstrar aqui pra vocês, você vai vir nos comentários fixados e aqui sempre vai tá o link, ok? Aqui eu tive a sorte de ter mais opções de link pra colocar, mas geralmente são só duas, pra Windows e Linux e pra Android, só que aqui tinha duas plataformas diferentes e eu resolvi colocar, ok? Bem, vamos lá, primeiramente você vai clicar na versão pra Android, no link da versão pra Android, clicou aqui ó, você vai ser redirecionado pro encurtador de links. Bem, aqui você não vai clicar em clique pra continuar, não vai clicar aqui em clique continue, nem nessas coisas, você vai descer e vai clicar aqui ó. Clique aqui para prosseguir, é exatamente nesse botãozinho azul, ok? Você vai chegar aqui, você vai descer e vai em clique aqui pra prosseguir. Você clicou aqui, se abrir alguma propaganda é só vir aqui e fechar, ok? Facinho, não tem muito segredo. Você vai fechar todas as propagandas que forem aparecendo, só você ir fechar e voltar pra cá. Ou por aqui ou pelo seu histórico, você vai vir aqui e vai estar a guias abertas, você vai lá e fecha. Beleza? Não tem muito segredo. Não clica nesse obter link aqui, você espera dar os 10 segundos e você vai clicar nesse daqui que tá escrito por favor aguarde. Mas você vai esperar primeiro dar os 10 segundos, ok? Não seja apressado rapaz, espera. Abrir uma propaganda ali como vocês viram, é só fechar de boa. Aqui, aqui já tá, seu link está quase pronto. Clique em permitir notificação pra continuar. Você não precisa permitir as notificações, ok? Isso é uma coisa muito importante, não precisa permitir as notificações. Você vai em obter link. Clicou, abriu propaganda. Só fechar, clica de novo. E pronto, já estamos aqui. Tem tanto no Mega, quanto no Google Drive, no Workflow, no Mediafire, em qualquer lugar. Você vai conseguir passar tranquilamente, ok? Aqui é só um exemplo com o jogo do Rick and Morty no Workflow. Você vai descer aqui embaixo e vai clicar aí aonde tiver escrito Download. Clicou, você, aqui pelo menos no Workflow e no Mediafire, vai pedir pra você dar permissão. Vai ter esse tipo de arquivo, pode notificar seu dispositivo. Quer manter Rick and Morty a versão mesmo assim? Você pode clicar em ok, tá? Porque todos os links que eu disponibilizo aí pra vocês, no comentário fixado, é totalmente seguro. Vou estar baixando aqui pra vocês, só pra provar. Todo link que tem aí no canal é completamente seguro. Você vai dar ok e aí pronto, ó. Já vai estar fazendo o download do arquivo. Tranquilamente. E pra você dar uma monitoradinha, só você descer aqui embaixo e clicar nele. Clicando nele, ele vai te dizer o tempo que vai demorar pra acabar. E você vai ter certinho quantos por cento já foi, ok? Aqui no meu tá com a acertante, porque eu tô fazendo download no PC. Eu tô upando um vídeo e baixando uns joguinhos pra vocês. Então por isso que a internet tá um pouco ruim, ok? Mas além do mais é isso. Muito obrigado por você que assistiu. Já deixa o seu like aí. Já comenta um joguinho top pra eu trazer no canal. Se inscreve. E é isso. No computador, pra quem tem alguma dúvida, no computador é só o mesmo processo. É até mais fácil, ok? Muito obrigado e falou! Uou! Tchau.